O presidente Lula inaugura hoje no interior de São Paulo o linha de produção do Caça Gripen. A repórter Jéssica Gonçalves traz as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia pra você também. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, o presidente Lula deve deixar a base aérea de Brasília às 9h20 da manhã e a previsão é que ele chegue aqui a Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, por volta das 10h30. Ele vai participar da inauguração da linha de produção do Caça Gripen na fábrica da Embraer, junto com o ministro da Defesa, José Múcio, e o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Damasceno. Bom, pelas redes sociais, o presidente Lula lembrou que a produção do Caça F-39 Gripen no Brasil é fruto da troca de conhecimentos entre profissionais do Brasil e da Suécia. O Gripen é um caça de última geração desenvolvido pela empresa sueca SAB. Em 2014, Brasil e Suécia assinaram um acordo de mais de 5 bilhões de dólares para a aquisição de 36 aeronaves, incluindo a transferência de tecnologia para a produção nacional. Segundo o governo brasileiro, esse é o maior programa de transferência de tecnologia da história do país e também o maior já feito pela empresa sueca para outra nação. Dos 36 caças contratados para substituir as aeronaves da Força Aérea Brasileira, quatro já estão em operação na base aérea de Anápolis, em Goiás, e dois chegaram ao país na semana passada. Com a inauguração da linha de produção da fábrica da Embraer, outras 15 unidades serão produzidas por engenheiros e técnicos brasileiros que passaram por treinamento na Suécia. A previsão é que o último caça seja entregue em 2027. A cerimônia de inauguração aqui em Gavião Peixoto está prevista para as 11 horas da manhã. Logo depois, o presidente Lula embarca de volta à Brasília para uma reunião com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Ruther. Às seis da tarde, ele fará uma declaração à imprensa e, em seguida, oferece um jantar ao primeiro-ministro. Vanessa, volto com você. Ok, obrigada, Jéssica. Obrigada. Obrigada. Obrigada.